Taxação! É um assunto que eu falei bastante aqui no canal, já fiz dois vídeos falando sobre E honestamente, depois do último vídeo que eu fiz, eu achei que não poderia piorar a situação da taxação E adivinha só, eu me enganei No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas atualizações que a gente tá tendo sobre as taxações das importações Não só isso, como eu também vou falar alguns absurdos que eu tô vendo com relação a essas taxas Além disso, eu vou comparar pra mostrar se realmente tá valendo a pena ainda importar desses sites Enfim, eu vou explicar tudo, tirar todas as dúvidas que eu vi nos últimos vídeos E já adiantando, o buraco tá bem embaixo, cara, bem embaixo mesmo Tá caro morar nesse país Bom, mas então sem mais violação, bora logo pro vídeo E lembrando, rapaziada, o vídeo não é sobre política, o vídeo é sobre taxação Como eu recomendo muito essas plataformas, eu acho que é o mínimo de decência eu falar sobre o que está acontecendo E não vou mentir que isso também é uma certa crítica a essa taxação, porque vocês vão ver que tá bem ridícula a situação Enfim, vamos lá No começo do mês, dia 1º de agosto, já começou a valer a regra da remessa conforme Que como eu falei em vários vídeos aqui no canal, basicamente seria a formalização das taxações Então, resumidamente, qualquer compra que você fizesse, seria cobrado o ICMS de 17% Mais o imposto de importação de 60%, sem também contar o despacho postal de 15 reais No final dessa soma daria um total aí de 87,2% de imposto Isso porque a forma como é cobrada, primeiro seria cobrado os 17%, depois seria cobrado 60% em cima do valor do produto já somado aos 17% Lógica brasileira, cara, eu não entendo isso O que no final das contas dava 87,2% de imposto Mas calma, cara, de um lado bom, você ainda pode fazer as suas comprinhas sem ser taxado num tulhão de reais Que no caso era uma isenção aí, pra caso você comprasse um produto até 50 dólares, teria uma isenção desse imposto de importação de 60% Então no caso você só pagaria 17% de ICMS Só que, cara, se tava ruim, conseguiram deixar ainda pior Ministério da Fazenda encerra a isenção de 50 dólares para compras no exterior É exatamente essa notícia que nós fomos acordados na quarta-feira Uma belíssima notícia pra se começar o dia E vamos lá, como é que vai funcionar essa nova regra agora de novo Resumidamente, não é que tiraram a isenção Na verdade, só tipo assim, diminuíram um pouquinho o valor Então como eu disse, tinha uns 17%, depois seria cobrado 60% em cima desse valor Só que agora vão cobrar 17% de ICMS e junto vão somar 17% de imposto federal Isso agora pra compras até 50 dólares Resumidamente, qualquer comprinha que você fizer até 50 dólares, você vai pagar agora 34% de imposto Só que honestamente, essas notícias aí tão muito confusas Porque eles colocam aqui como 17% de imposto federal Só que tipo assim, tem vários impostos Eles não especificam qual que é Acredito eu que seja o imposto de importação Então, resumidamente, agora A regra da remessa conforme vai continuar valendo pros produtos acima de 50 dólares Ou seja, você vai pagar 87,2% de imposto Só que a diferença agora tá com relação aos produtos abaixo de 50 dólares Que no caso, você vai pagar 34% de imposto Comprou um produto de 100 reais, você vai pagar 134 reais Detalhe, isso já inclui o valor do produto somado ao frete E caso ele tenha seguro, isso também inclui o valor Então se você compra um produto de 80 reais e o frete custa 10, o seguro custa 10 Você vai pagar 134 reais E é por isso que isso tá tão polêmico, cara Porque isso vai afetar novamente, como eu disse nos últimos vídeos A rapaziada aqui não tem condição de comprar Cara, é uma questão de lógica básica, velho Cara, 34 reais, vocês acham que vão pesar mais pra um cara que não tem condição Tem pouquíssimo dinheiro pra um cara que tem muito dinheiro E só pra vocês verem o quão é absurda a diferença de preços aqui no Brasil Eu vou citar um exemplo que, tipo assim, cara É o mais assustador na minha opinião E esse, inclusive, eu já vi, tipo assim Preços ridículos aqui no Brasil Tem uma memória RAM que ela é da XPG Ela é uma memória RAM, tipo assim, mega linda Maravilhosa, bonitona Tem uma velocidade muito boa E olha que interessante, cara Eu já vi ela sendo vendida no centro de São Paulo Lá pra, tipo assim, Santa Efigênia e tudo mais Que é um lugar onde vende eletrônicos Eu já vi um vídeo de um cara vendendo essa memória RAM por Mil e duzentos reais um pente Eu encontrei esse mesmo pente sendo vendido na Amazon Aqui no Brasil por duzentos e setenta e quatro e noventa E olha que interessante Eu encontrei essa mesma memória RAM no AliExpress por duzentos e setenta e nove e quarenta e nove Pô, tá mais caro? Não, é que são dois pentes dessa memória RAM Ainda não te convenci, cara Um Poco F5, que é um celular excelente Eu gosto muito de recomendar No AliExpress ele custa mil e oitocentos e noventa reais Aqui no Brasil ele custa mais de dois mil e quinhentos reais Faz o preço de um iPhone E aí eu sei que vai ver uma pá de gente falando Não, mas isso é pelo bem do país, cara Isso é pelo bem, cara A gente precisa pagar os impostos Ah, é? Cara, só pra vocês terem uma ideia Um deputado ganha quarenta e um mil reais por mês Enquanto o salário mínimo tá mil trezentos e vinte E olha que interessante, cara Tem um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação Que é o IBPT Que ele fala que em 2023 O trabalhador brasileiro precisou de 147 dias só pra pagar imposto A realidade é que a gente já paga muito imposto em vários produtos aqui no Brasil E é por isso que essa taxação é extremamente ridícula Porque ela vem com essa promessa aí de deixar os produtos mais equivalentes Só que a realidade é que os produtos aqui no Brasil são muito caros E a gente usa essas plataformas como uma forma de fuga Como uma forma de conseguir produtos de qualidade de uma maneira acessível E cara, eu parei pra analisar esses dias o quão caro tá morar aqui no Brasil, cara Só pra vocês terem ideia, um carro popular, o mais básico Que tá, tipo assim, 60 mil reais Eu parei pra analisar esses dias Cara, o quão ridículo tá a nossa realidade, cara Um salário mínimo por mil e trezentos reais E um carro popular tá a 60 mil E agora com essa taxação, um produto que era pra ser acessível Adivinha, vai ficar cada vez mais inacessível Mas enfim, agora vamos lá Respondendo a pergunta que mais me fizeram Se ainda vai valer a pena comprar no AliExpress Hein, essas coisas aí Bom, vamos responder primeiramente na Shine, que é uma loja de roupas Ela é mais focada pra moda Cara, na minha opinião a Shine só vai crescer Honestamente eu não vejo muito ponto negativo Isso porque os produtos são muito, muito baratos mesmo Então tipo assim, sei lá, você compra anel, polar, tudo lá Tipo assim, 10, 20 reais Tudo bem que agora vai ser 34% de imposto Que vai pesar um pouquinho mais Só que ainda assim, levando em consideração que não são produtos extremamente caros Eu ainda acho que na Shine compensa muito Principalmente levando em consideração a qualidade dos materiais E novamente levando em consideração também o preço médio dos produtos Não só isso, como a Shine tá investindo bastante também em produtos nacionais Cara, inclusive ela tá pra abrir uma loja aqui no Brasil Sim, tipo, mano, tá surreal, velho Ela tá crescendo absurdamente Já no caso da Shopee, cara Eu não sei muito bem dizer Porque a Shopee, ela mescla bastante produtos nacionais E também produtos importados Só que eu vejo aqui que tipo assim Produtos nacionais, eles são muito vendidos aqui Mas ainda assim, cara Eu tenho conhecido que tipo assim Ele comprou um casado por 100 reais E ele foi taxado em 180 reais Inclusive esse era o absurdo que eu queria falar, cara Estão taxando os produtos, tipo assim Num valor que é surreal, velho Surreal mesmo Cara, eu vi esses dias um vídeo Um cara foi taxado em 49 reais E um produto que custava 50, velho Mano, não tem sentido isso, velho Você paga quase 100% de imposto Você paga mais um produto pro governo Mas enfim, bora falar do AliExpress Que é o site que eu mais recomendo E é o site que muito provavelmente a comunidade tech aí mais se interessa E a realidade aqui depende bastante do produto que você for comprar, cara 34% de imposto pesa bastante Principalmente levando em consideração um produto, por exemplo, de 200 reais Ele vai pra 268 Então tipo assim, ele fica realmente bem mais caro É uma diferença bem, tipo assim, cara Bem pesada mesmo E com relação aos produtos acima de 50 dólares A gente também fica um pouquinho pé atrás, cara Porque vai ficar 87,2% de imposto Você praticamente vai comprar mais um produto Então a minha honesta opinião Eu não sei muito bem, cara Eu não consigo dizer isso com certeza Tem muito produto que obviamente ainda compensa bastante Principalmente, por exemplo, a placa de vídeo Eu encontrei uma RX 580 por 380 reais Tipo assim, mesmo levando em consideração um imposto de 87% Por incrível que pareça, sai mais barato comprar na AliExpress Então a realidade é que a partir de agora A gente vai ter que fazer um cálculo muito, muito certinho Pra saber exatamente quanto que a gente vai pagar no produto E pesquisar bastante pra ver se realmente vai compensar comprar Mas na minha opinião Eu fico um pouco dividido com relação a isso Na minha opinião tem muitos produtos excelentes pra você comprar Mas ao mesmo tempo, por exemplo, sei lá Você vai importar um produto desse que custa 3 mil reais Cara, é fora de cogitação isso aqui, cara Inclusive, na minha opinião, a importação do celular vai cair absurdamente E eu não sei como é que a China vai lidar com isso, cara Porque eles vão perder muito dinheiro E pra finalizar, como importar produtos sem ser taxado Na verdade, sem ser taxado Vamos comprar produtos importados na melhor qualidade possível Sem você receber uma taxa absurda E na minha opinião, a melhor coisa que você pode fazer E eu não tô ganhando um centavo pra falar disso É primeiro você tentar ver fornecedores do Paraguai, cara Isso é uma coisa que eu faço até hoje E eu, tipo assim, cara Compensa muito mais você fazer isso Você vai comprar, por exemplo, um MacBook da vida Um iPhone Eu super recomendo você olhar pelo Paraguai, cara Que compensa demais Câmera também lá Tipo assim, cara Preços realmente são absurdamente mais baixos São produtos que eu não sei porquê Mas aqui no Brasil são bem inflacionados E a segunda opção Que é a que eu mais recomendo de todas É você usar a compra internacional da Amazon Isso porque quando você faz uma compra internacional pela Amazon Ela já cobre todos os impostos Inclusive isso fica escrito lá em baixinho Quando você vai fazer a compra tá escrito isso Inclusive as memórias que eu sempre recomendo aqui no canal Cara, são sempre, tipo assim, da Gloway, Asgard São memórias chinesas Cara, é praticamente o mesmo preço do AliExpress Tipo assim, fica uns 20 reais mais caro Só que, tipo assim, compensa muito mais Vai ter um produto de qualidade altíssima Muito mais rápido E por um preço muito mais acessível, cara Tipo assim, 270 reais Normalmente você compra um pente de memória RAM às vezes Esse aqui se compra dois Tipo assim, uma qualidade absurda E também não vai nesses papinhos aí de Ai, nossa, tal marca é melhor Cara, a maioria das vezes é tudo farinha do mesmo saco Tudo vem da China e tudo é fabricado em Taiwan, véi Mas honestamente, essas são as minhas dicas Eu quero muito saber a opinião de vocês O que vocês acham sobre isso Se você tá interessado em montar um PC Gamer Ou comprar algum componente mais barato Eu vou deixar alguns vídeos aparecendo aí na tela Pra caso você esteja interessado Eu tô sempre fazendo várias listas recomendando esses produtos Todos mais acessíveis, com qualidade alta Aqui no Brasil fica um pouquinho difícil Mas ainda assim dá pra achar coisa muito boa E eu vou deixar vídeos aí aparecendo na tela pra vocês E honestamente, eu fico muito triste com isso Mas infelizmente, essa é a realidade que a gente tá vivendo E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra não perder os próximos conteúdos Lembrando, eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu fui por aqui Valeu e falou No!